Quais são os pets favoritos dos ricos? Quando se trata de preferências por pets, cada sugar baby e sugar daddy tem seu próprio estilo. Todo mundo já ouviu aquela história de que o animal é o melhor amigo do homem, né? E é claro que no estilo de vida sugar isso não é diferente, talvez os diamantes sejam os melhores amigos das babies, mas vamos focar nos bichinhos. Será que nesse mundo que é cheio de glamour, a sugar babies e o sugar dadis, um casal bem-sucedido e muito rico, tem um tipo de pet que é o queridinho deles? A resposta é sim. Assim como você que está lendo, eles também têm suas preferências e nós vamos te revelar tudo isso aqui. Quando se trata de preferências por pets, cada sugar baby e sugar daddy tem seu próprio estilo. Alguns adoram a lealdade dos cães, enquanto outros preferem a independência dos felinos, e tem também quem goste de animais exóticos e selvagens ou os que preferem dedicar seu cuidado a animais como os cavalos, que são muito populares entre pessoas bem-sucedidas. A verdade é que independente do animal e da raça que faça parte dessa vida de luxo, uma coisa é garantida, ele vai ser tratado como verdadeira realeza e mimado a todo tempo, afirmou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do meu patrocínio. Mas afinal, quais são os pets mais escolhidos pelos casais sugar? Em primeiro lugar, o doguinho mais querido de todos é o Golden Retriever. Com certeza, é um dos cachorros mais dóceis e companheiros que você vai conhecer. Em segundo, temos o Spitz Alemão, também chamado de Lulu da Pomerânia, que é um cãozinho que se apega rápido à sua família e é super fofo e carinhoso. Em terceiro temos o Mastin Tibetano, considerado por muitos um símbolo de status, e não é por acaso, seu preço médio é de 1,5 milhão de reais. Além desses, bichinhos fofos como os malteis, bulldogs, labradores e pastores alemães também são adorados pelos sugar dadis e sugar babies. Mas não é só cachorro que faz sucesso com esse público, não. Muitos também são apaixonados por gatos chiques como os SPHYNX, persas, menicom, ragol, birmans ou até mesmo o savana. Avaliado em torno de 100 mil reais reais, o felino é um animal híbrido, fruto do cruzamento entre um gato doméstico e um cerval, mamífero carnívoro. Já os elitistas, muitos possuem fazendas e aras com cavalos, adquirindo raças mais elegantes e chiques como o puro sangue inglês, conhecido pela velocidade nas corridas, o andaluz é famoso pela beleza e desenvoltura, e o freesia pela sua presença imponente. Já os que gostam de animais exóticos, como é o caso de Mike Tyson, às vezes optam pelo tigre de bengala branco, o tigre siberiano ou o tigre dourado. Agora que já descobrimos os queridinhos dos pais de pet, não dá pra negar que esses bichinhos vivem uma vida de rei em comparação com alguns humanos, hein? Eles desfrutam de uma alimentação gourmet, ou até mesmo natural, têm acomodações de dar inveja, um guarda-roupa de arrasar, frequentam spas e recebem cuidados de saúde nas melhores clínicas. Aposto que logo logo vai ter gente formando fila para ser adotada também com uma placa, procura-se um dono sugar. Até porque né, quem nunca sonhou em ter uma vida de luxo e mimos assim?